e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só quero tá compartilhando com vocês hoje que a moedinha dos jogos olímpicos hoje vamos passar informações aí para vocês da moeda dessa moedinha dos jogos olímpicos e essa moeda pessoal não teve não teve grande acréscimo e grande valores aí numismática até agora né por enquanto eu esperava mais né mas elas não tiveram aquele valor elas normais não tiveram que os valores alto na numismática não tô agregando grandes valores mas eu vou mostrar pra vocês aqui uma moedinha aqui que eu vou passar informações para vocês dela com o reverso investido dessa moeda aqui na categoria categoria natação paralímpica né e vocês vai ver o valor que você pode encontrar uma moeda dessa super valiosa viu pessoal ela não agrega valor desde que ela seja normal mas aquele negócio que eu falo os detalhes né os pequenos detalhes é que faz a grande diferença já muda totalmente uma moeda dessa que normal pessoal ela tá custando a média de três reais de três a cinco reais né que é no caso dessa minha aqui essa minha aqui essa que eu tô mostrando pra vocês ela é uma moeda normal entendeu pessoal é ela é ela é normal então como tá essa essa moeda também aqui no máximo cinco reais né mas nem catáloga você não encontra nesse valor catáloga é dois cinquenta três reais beleza pessoal depende do estado de conservação tem isso também é pessoal e eu vou mostrar para vocês o valor dela com reverso investido que é para vocês ver o tanto que essa moeda é valiosa no reverso investido é assista esse vídeo até o final e que vocês vão ver o valor que ela que ela tá com o reverso investido é eu tenho um eu fiz um vídeo com uma outra moeda dessa reverso horizontal para invertido e eu vou deixar o link dele aqui no canal aqui desse vídeo para vocês verem o valor dela com reverso horizontal né horizontal para vestido horizontal para vestido pessoal que ela tá quase que vestido a moeda de antópico essa eu tenho ela aqui agora essa aqui é a moeda normal só que eu vou passar para vocês o valor dessa da o valor dela com reverso invertido e vocês vão ver o valor super alto que tem essa moeda de três reais no caso o estado de conservação dessa que eu vou até botar três reais do estado de conservação de três reais o valor dela vai lá para cima do pessoal o valor dela decola então vou mostrar pra vocês aqui no catálogo de beleza aqui pessoal aqui no catálogo eles mostra aqui a vela né moeda categoria vela é investido né 180 graus reverso rotacionado em relação ao verso e aqui embaixo tem os valores outros lá das outras tem várias outras aqui só que eu tô aqui eu vou compartilhar com vocês é essa é a dia de a natação né e aí pessoal essa aqui ó natação paralímpica agora vou para o valor dela aqui para vocês verem 450 reais pessoal o valor dela com reverso investido não é qualquer uma delas que vale esse valor reverso investido entendeu ela tem se faz o giro ataque tem ela tem que estar de ponta cabeça vou mostrar para vocês a seguir beleza não são todas elas é que vale esse valor a natação paralímpica com reverso investido beleza pessoal o que é uma moeda com reverso investido pessoal você pega ela a linha ela bota ela bota ela sempre desse jeito que vocês estão vendo aí ó você faz o giro ó entendeu entendeu deixa eu diminuir aqui para vocês verem como é que eu vou fazer e pega a sua moeda pessoal e faz o giro ficou não ficou muito bom não pera aí e o cachorro tava tinha liberta aqui ó faz o giro essa minha é uma moeda com reverso moeda moeda no que você for fazer o giro pessoal não caso você faz o giro ela tá aqui você faz o giro e ela tiver assim ó e é reverso investido beleza pessoal essa moeda com reverso investido não quer dizer você fizer o giro ela tiver desse jeito entendeu aí que eu vou fazer novamente botar do jeito que tava aqui ó o giro e a linha ela é do avesso para o regresso ela tá normal se ela tiver assim é reverso investido então ela vale aqui valor de 450 reais beleza pessoal e se você tiver a virar ela do 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 reverso para o ver se ela tiver assim ó reverso investido né então o jeito é esse essa minha que ela é normal beleza pessoal então pessoal aí se observe bem suas moedas elas mudam que elas não agregaram valores ainda né mas elas agregam valor sim porém tem que ter alguma coisa que chama atenção dos colecionadores tipo algum defeito de cunhagem beleza pessoal é e aí sim eu agradeço a todos vocês por ter acompanhado esse vídeo até o final que deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.